Música Nós começamos na verdade na praia, passavam algumas coisas, alguns salgados na praia e eu e a Luciana, olha, você não tem coragem de comer, não tá bem acondicionado, tá até bonito, mas a gente não sabe há quanto tempo ela tá ali, como tá exposto ao tempo, ao sol, se pode estragar esse alimento e a gente ficou um pouco preocupado nisso. A Luciana teve um insight da caixinha, teve a ideia de criar essa embalagem. Eu tinha certeza que ia dar certo, que seria uma inovação, uma nova, uma releitura da empada. E nós fizemos essa empada com menos gordura, o mínimo de massa possível e, consequentemente, mais recheio. Só que eu precisava aprender mais sobre a empresa. Eu precisava saber mais sobre como administrar. Então nós procuramos o Sebrae, fomos super bem atendidos lá, acolhidos, e eles nos sugeriram o curso do Empretec. Eu descobri lá dentro que eu poderia, através do meu trabalho, demonstrar o amor ao próximo. E o plano de negócio nos mostrou muito claramente que era muito importante a gente estar próximo do público que já conhecia o produto, onde nós já estabelecemos uma relação, vamos dizer assim, com os nossos clientes. E por isso, nós acabamos optando por esse ponto onde estamos hoje. Além disso, nós conseguimos ver realmente, quer dizer, qual o faturamento que a gente precisaria ter para que o negócio se viabilizasse. Enfim, todas as ferramentas que o plano de negócio nos permitiu para tomar a decisão de, de fato, montar o bistrú. A gente continua utilizando, continua usando como parâmetro para as nossas próximas metas, enfim, para os próximos passos. Enfim, a gente pensa em crescer, em ter outros pontos de venda e futuramente até, de repente, ter um negócio que seja franqueável. Quando você acredita que você está fazendo uma coisa que é certa, as pessoas estão esperando isso. Na verdade, quando elas entram aqui, elas esperam o melhor. E eu aprendi isso, que eu tenho o meu melhor, que eu posso dar o meu melhor. O que mais agrada, assim, é a gente perceber que as pessoas gostam do que a gente faz. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.